Os fios estão todos cortados! Você tem certeza, Marcinha? De repente vem curso-circuito. Nem curto, nem cumprido, cabrita! Tá vendo, não? Olha aqui! Cortadinho da Silva! É, gente. Parece que os fios foram cortados mesmo. A sabotadora atacou de novo. Esse concurso tem que ser anulado. Tá maluca, Marcela? Ninguém vai anular coisa nenhuma, não. A minha mãe gastou uma grana pesada nesse evento. Só de Murilo! Marcela, desculpa, mas o show tem que continuar. Bom, vamos lá, pessoal. Porra, Jaguar! É isso aí, galera! É isso aí! Galera, a nossa primeira candidata teve um problema técnico, mas ela decidiu fazer outro número. Palmas pra Marcinha! Outro número? Mas quase... Eu não preparei nada, Jaguar. Vai, Marcinha, faz alguma coisa, improvisa. Aparece lá em casa? Eu não acredito, Daninho. Você reparou quem que você acabou de cumprimentar? Olavo Viveiros de Castro, um dos homens mais ricos desse país. Ora, Arnaldo, juntar esse pessoal aqui da metade do PIB brasileiro. Ô, Leozinho! O que é isso aí, Naninho? Ai, ECO! Continua pessimamente vestido, hein? São seus olhos. Imagina. Você conhece o Arnaldo? Quem é que não conhece o Pereirinha? Ou chama ele de Pereirinha, não que ele não gosta. Como é que vai ser legal? Mas me fala, Naninho, qual era o assunto importante que você tinha pra me dizer? Fiquei preocupado. Ok, ok, ok. Você é pro jeitinho. Eu vou entrar logo direto no assunto. Nós queremos fazer o seguinte. Nós estamos pensando em montar um banco de valores. E faz o que a gente passou a presença como sócio. Banco de valores? Banco de valores é uma proposta ousada, hein? Você sabe que fazer uma sociedade com você seria uma honra pra mim. Não falei, Arnaldo. Nosso banco vai sair. Nosso banco... Peraí, Naninho, você não tá me chamando pra abrir sociedade com o Pereirinha, tá? Não. Não. Mas é um excelente negócio, senhor Léo. Naninho, eu não quero ofender ninguém, mas é que eu não posso abrir sociedade com um ex-motorista. Um sujeito que até praticamente há pouco tempo era um camelô. Por favor, primeiro vou mudando esse tom com o Arnaldo. Uma, que ele é meu sócio. Segunda, que ele é um excelente empresário. Não, desculpa, Naninho. Não quis ofender, mas é que eu... Não, mas ofendeu. Ofendeu. Um gênio pros negócios. Fez a fortuna praticamente do nada. Eu sabia que você tinha tanto respeito assim... Não, mas eu tenho. ...pelo Arnaldo. Eu tenho sim, tenho sim. Tenho sim. Você sabia que ele fez essa fortuna toda, esse império enorme aí, vendendo produto de casa em casa, produto importado? Eu ralei muito por esse Brasil afora. Pois é. Não reconhecer o talento do Arnaldo pros negócios é não ter tino. Não ter visão pras coisas. E não é o seu caso, não é, Léo. Você sabe que eu sempre respeitei muito a sua opinião e se você tá dizendo... Pois então, eu espero que você continue pensando assim. Começa! 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 Me pedindo! Toque o berrante e seu humor! Isso que é... Ai, eu desisto. É, bom pessoal, parece que a nossa primeira candidata não foi tão bem quanto a gente esperava, mas... Mas a festa continua! E agora, a nossa segunda candidata é uma gata que é uma fera! Tereza Maia, Tereza Maia, a gata do boxe tailandês! E aí,âte do boxe tailandês! Quando você quer que o chão, se pôr permissão... Umaetora, óua! Umaeta... Ai, senso eu tô preocupada com a Marcinha. Ela deve tá arrasada. Deve mesmo. Depois desse mico, tá na cara que ela vai ser desclassificada, né? Eu vou aproveitar que eu sou uma das últimas na hora da apresentação e vou lá dar uma força pra aquela girl. Vai lá.